Quem Espera Pra Que A Vida Seja Feita De Ilusão Pode Até Ficar Maluco Ou Viver Na Solidão É Preciso Ter Cuidado Pra Mais Tarde Não Sofrer É Preciso Saber Viver Toda Pedra Do Caminho Você Deve Retirar Numa Flor Que Tem Espinhos Você Pode Se Arranhar Se O Bem E O Bem Existem Você Pode Escolher É Preciso Saber Viver É Preciso Saber Viver É Preciso Saber Viver É Preciso Saber Viver Saber Viver Toda Pedra Do Caminho Toda Pedra Do Caminho Você Deve Retirar Numa Flor Que Tem Espinhos Você Pode Se Arranhar Se O Bem E O Bem Existem Você Pode Escolher É Preciso Saber Viver É Preciso Saber Viver É Preciso Saber Viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto